Olá, uma boa noite pra você. Foi arquivado um dos processos contra o empresário Tiago Brenan. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Daniele Gonzalez. Boa noite, Dani. Explica aí pra gente o que aconteceu, qual foi o motivo desse arquivamento. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo arquivou uma denúncia contra o Tiago Brenan por ameaçar o caseiro de um condomínio de luxo em Poito Feliz. A audiência deste caso estava prevista para acontecer hoje, mas depois de um acordo entre as partes, ela foi cancelada. Com isso, Tiago Brenan deixa de ser réu nesse processo. Ao todo, há seis julgamentos na Justiça envolvendo o empresário, mas Brenan é réu em nove processos criminais, sendo elas de denúncias em Poito Feliz, a maioria envolvendo vítimas de estupro. Ontem mesmo aconteceu mais uma audiência virtual de uma das vítimas. Nesse processo, ele responde por suspeita de sequestro e cárcere privado. O empresário teria obrigado a mulher a tatuar as iniciais do nome dele no corpo. Apenas o tatuador foi ouvido. A defesa do réu pediu um prazo maior para se preparar para a audiência e o pedido foi aceito ontem. No caso da audiência de hoje envolvendo as ameaças contra o caseiro, ela foi cancelada após um acordo entre as partes. Nós tentamos contato com a defesa do Tiago Brenan, mas não conseguimos retorno, já que nós vamos continuar acompanhando. E caso tenha alguma novidade, a gente volta aqui no Jornal. É isso aí, Dani, porque na verdade a gente está falando de apenas um dos casos. Esse foi uma ameaça do caseiro ali de Porto Feliz, porque ele tem uma casa bem grande ali, um condomínio de luxo em Porto Feliz, e ele teria feito ameaça. Nesse caso, houve um acordo entre as partes, está arquivado. Esse assunto não vai mais pesar sobre o Tiago Brenan, mas tem muitos outros processos, né, Dani? Exatamente, já que a gente já falou várias vezes aqui no Jornal sobre os casos envolvendo o Tiago Brenan, a maioria sempre envolvendo mulheres que foram vítimas ou de estupro ou então de ameaça. Então é um caso bem extenso, né, toda semana quase a gente fala sobre isso aqui no Jornal, mas com certeza a gente vai continuar acompanhando caso tenha alguma outra novidade. Tá certo, Dani. Muito obrigada pelas informações.